Alô super-homem, alô mulher maravilha, eu queria que vocês soubessem que ser vulnerável é uma sabedoria. Eu vou explicar porque eu escrevi um artigo no meu blog recentemente com esse título, ser vulnerável é uma sabedoria, e deu uma repercussão muito grande, porque a gente aprende que nós precisamos ser fortes. E bom, e aí a gente vai criando uma identidade que nem sempre nos representa, aliás quase sempre não nos representa, porque nós não somos fortes em tudo, a gente não consegue, aliás seria um fardo muito pesado. Aliás aí é que está o problema da vulnerabilidade, é que em geral a gente se resguarda ou se guarda numa redoma, onde as coisas não chegam para nós. Um líder muito forte, um líder muito super-herói ou muito mulher maravilha, poucas informações vão chegar até ele, ele vai ser muito pouco acessível e ele vai ter um sofrimento muito grande de abandono, de solidão, porque assim, se ele é o bambambam, se ele de fato consegue resolver todos os problemas, se ele é mesmo um super-herói, então deixe que ele resolva os problemas, por isso o abandono. E muitas das decisões ele vai ficar sozinho diante dela, sem ter com quem conversar, porque ele é o super-herói, ele é o... todo super-herói, não sei se você lembra lá nas histórias em quadrinhos, é um ser solitário, é ele e os seus botões, ele não tem muito com o que contar. Agora, essa vulnerabilidade, ou essa ausência de vulnerabilidade, desumaniza o líder, desumaniza a pessoa, porque nós humanos somos vulneráveis por natureza. E se você mostrar a sua vulnerabilidade, sabe o que vai acontecer? Olha só, registre aí, as pessoas vão gostar de como você é, as pessoas vão se aproximar mais de você, as pessoas vão querer ajudá-lo ou ajudá-la, as pessoas vão querer fazer parte do teu time. É justamente o inverso, às vezes, do que você imagina. Se eu me mostrar vulnerável, quem vai querer me seguir? Quem vai querer ficar comigo? Esse é um medo que não tem fundamento, esse é uma ilusão. No meu livro Chamamentos, um dos dons da Dick, Dick é uma personagem do meu livro, um dos dons da Dick é exatamente a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma sabedoria. Lembre de Paulo Apóstolo, ele dizia, é quando sou fraco é que sou forte. Então, não tenha medo da sua vulnerabilidade.